Oi, criançada. Agora nós vamos conversar com esse instrumento aqui, que deve estar bem velhinho, porque ele já está todo enferrujado, coitadinho. Ah, é? Ele falou que não é tão velho assim. O dono dele é que não passa lustre nele. Escuta, como que é seu nome? Trumpete? Ah, que legal. Seu trumpete, você só sabe tocar três notas? Eu estou vendo que você só tem três botões. Nossa, ele toca muitas notas. Qual é a nota mais grave que você sabe tocar? E a mais aguda? Ah, eu sempre faço essa pergunta e depois eu me arrependo. Ô, seu trumpete, você por acaso sabe imitar o som de uma criança que escorrega numa casca de banana e cai de bumbum no chão? Ah, peraí. Ficou faltando a hora que ela cai de bumbum no chão. Pera um pouquinho. Vamos lá. A criança está andando, correndo, escorrega na casca da banana e... Seu trumpete, você sabe tocar alguma música infantil? Conheço essa daí. Ah, que legal. O seu trumpete me lembrou de uma coisa. Você sabe tocar aquele toque de alvorada? Tchau, trumpetinho. Muito obrigado pela sua entrevista. Tchau, trumpetinho.